Fica aqui, fala Miguel Gamers O vídeo vai ser curto Galera, eu vou fazer um negócio aqui Eu vou lá no Lá viajar Vocês querem te colocarem E sábado eu vou pra praia Não vou pedir pra vocês darem like E coloca nos comentários E nem pra vocês querem Que eu vou fazer isso depois Então galera Se vocês quiserem, podem ficar no telefone Me esperando Até fazer esse vlog diário Ou se não, pode até tocar no sininho Aqui, que tá aqui Aí depois Vocês vão receber Então é isso, tchau